Música Motumbashi, salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Maliki. Hoje vamos dar continuidade falando sobre quem manda, falando sobre a espiritualidade em geral. Vamos falar hoje sobre qual a diferença de simpatias para trabalhos espirituais. Algumas pessoas me procuram perguntando se pode fazer tal simpatia, se não pode e o que eu tenho a dizer sobre isso. Simpatia pelo próprio nome já dá para ter uma noção que seria algo simples. Mas antes de tudo eu vou alertar sobre algo. Que até mesmo na simpatia precisa se tomar cuidado em algumas coisas. Tem receitas de simpatias que algumas pessoas ensinam a fazer na força de tal Exu, de tal Pombogira, não é verdade? Mas tem pessoas que não conhecem, não entendem, não têm experiência sobre tal energia. É o caso de uma consulente que há um tempo atrás nos procurou e ela falou que ela pegou uma receita no YouTube que ensinava a fazer uma simpatia na força de um determinado Exu. E algo deu errado, ela não sabe o que aconteceu. Só sabe que passou muito mal, que estava muito ruim. As coisas desandou. Por quê? Porque não sabe lidar com a energia. Não tem conhecimento sobre aquela energia. Tem coisas que é somente para um sacerdote iniciado dentro de um culto. Independente, eu vou dizer aqui para vocês, eu não sou o dono da verdade, da verdade absoluta, mas dentro do nosso chão de equimbanda, somos ensinados dessa seguinte forma. Cuidado com as energias que você invoca se você não sabe lidar com isso. Tem coisas que é somente um sacerdote pode colocar à mão. É lógico, tem receitas de... Tem receitas simples. Tem receitas simples que você mesmo pode estar fazendo e você vai usar ali a sua própria força. Mas é como um jogo da loteria. Nem toda simpatia vai dar certo para todo mundo. Pode ter dado certo para um, para outro, mas não vai dar certo para todo mundo. Porque é algo relativo. Cada pessoa é cada pessoa. Cada situação é cada situação. Por isso que está aí a diferença. O trabalho espiritual, você vai procurar um sacerdote iniciado dentro de um culto. Onde ele vai consultar uma egrégora. E esta egrégora vai analisar o seu problema. E vai procurar o melhor caminho para resolvê-lo. Desde uma amarração, até mesmo um trabalho de cura. Seja físico ou espiritual. Tudo é consultado para saber quais os elementos, qual o caminho, qual o trabalho vai ser feito. Porque dentro do trabalho espiritual, não existe uma receita específica. Cada pessoa vai ser elementos diferentes e trabalhos diferentes. Eu posso fazer um trabalho de amarração para uma pessoa e uma outra pessoa vim procurar um trabalho de amarração e vai ser totalmente diferente. Entendeu? Então existe uma responsabilidade maior. Agora, uma simples simpatia, a responsabilidade é toda sua. É você que vai estar fazendo, é você que vai estar usando a sua força. Você que vai estar manipulando aquele elemento. Pode ser que dê certo e pode ser que não. E pode ser que dê problema, como deu nessa consulente que nos procurou. Porque ela pegou uma receita no YouTube que ensinava a fazer na força de um determinado Exu. E as coisas afundaram. Além de não resolver o que ela queria, ainda ela ficou totalmente perturbada. Então preste atenção, tem coisas que é somente para um sacerdote. E o barato sai mais caro. Espero ter esclarecido pelo menos um pouquinho sobre essas diferenças, sobre essa situação, sobre essa questão. Um forte abraço a todos e salve a força dos nossos ancestrais. Claro, o Exu, Exu Mochupa.